É o gato preto e o CD de carnaval Falou que a mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da rioada, adestrador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê o vida louca O dom tá rincoso, nosso nódio é o embaçado Com café, foto, nós é o gato a mais cavalo Manda sua chave pra pagar a bolsa da prada Jogou novo, mega, fez a sua noção Chegando um bololo, restaurante, macarrão, carbonara Tô nem capa, ela chacha, joga na taça Tres com o bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os de, os papai da rioada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho tutu, com um quilo no pescoço Vem de Camboriú, assenta pra cringoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Puxa um gato, chama Isso é bondido, gato, preto Ao vivo, pai, daquele jeito É nóis Bate no paredão, pegação, pegação Paredão, pegação, tamo junto misturado, pai Bora, Tiago em CD Olha, a mente é milionária e Tiago em um fez a boa Papai da rioada, adestador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca O nó tá ricos, o nosso nó de eu embaçado No café foto, o nó já... Que café foto, hein? Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, o Mega fez a sua nova Chega no Mololo, o restaurante, macarrão, carbonara Que tônica pra ela, xaxa, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's, let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho tutu, com um quilo no pescoço Veio de Camboriú, do açude, vai, foi E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma cota retornar pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Meu parceiro Tijel Chama Tijel, som equipadora Meu parceiro Tijel, barbe shop, gombo que faz o estilo dos boizinhos É nóis Aqui é o Vivo, pai, sem enrolação Tá batendo o paredão, no paredão, no paredão Chama Já sabe quem é, né, pai? Só pra pessoa, não dá pra conhecer, ó Eita porra Será que eu tô vendo de visagem? Ou é essa música, amigo? Enche essas piranhas de bala Até ela ficar chapada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar Enche essas piranhas de bala Até ela ficar chapada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Jota no baile, joga e bota pra sentar na vara E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais batata No baile, tá gaiola, 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 gaiola Já sabe quem é, né? Isso é bondino, gato preto Tão só de bobo, bobo E cabo extra Pega a bota, tá cheia de pôs pra gaiola Deixa essas piranhas de bala Até ela ficar chapada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar Enche essas piranhas de bala Até ela ficar chapada Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara Jota no baile, tá gaiola, 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 gaiola Chama, meu parceiro, Tiago em CD, estamos juntos e mixurados Repressão dobrada, meu patrão Falou, alô, 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 tamo junto O melhor delícia do Brasil É nóis, poner, pancada, barulho, paladão, paladão Puxa, um monsegue Mas tá bom, hein, viu? É mais um no bebezinho Ô, vaqueiro testado Aqui é diferente Tá pra bater o parelho lá no coração Ele é ser no topo da linha de produções Garotão, mesmo que chama na canhão Tem uma dança aqui, ele é brincar Vivo na faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se buta a cerca, nós pula Se buta a forró, nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui, dá mel Vaqueira marretada de ribão, bota e chapéu Ô, paredão, tocando Porrozinho, agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Queira, tá, arrasta, nega O solinho vai tocar e vai fazer Subir poeira É diferente a pegada Do vaqueiro Sentou um aviso E quer sentar o devideiro Ô, vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrozinho, agoniado Pra dizer até o chão Pode descer cachaça e manda a boa É o bebêzinho, o vaqueiro testado Cuida Ô, bebêzinho diferente Manda a boa Vai, viu? Vai, viu? Cuida pra não empurrar Da gata E cuida a faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se buta a cerca, nós pula Se buta a forró, nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui, dá mel Vaqueira marretada de ribão, bota e chapéu O paredão tocando Porrozinho, agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Quem não tá raça negra O solinho vai tocar E vai fazer subir Toma, 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 toma É o bebêzinho, vai diferente É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro É pra levantar a poeira É o bebêzinho, o vaqueiro testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrozinho, agoniado Pra descer até o chão Cuida e manda a boi Que o bebêzinho é preparado O vaqueiro testado É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Isso ali é diferente Manda a boi, viu? Final de clavio, Oliveira, Produções O vaqueiro é diferente Respeitável produtor, viu? Diretamente na Barra do Chão, sua barriga Cuida! Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passando e pô, pô, pô Eita amoresta Meu parceiro gelado no rio Tamo junto e misturado Chama Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas Que você não me notava Agora o tempo passou E na cintura do encosto Vai ter que me pedir um presente E o que mais vou Jovem já ganha presente Depois que tô bem babado Tá falando pra careca na boca Sei que você gosta muito Muito, muito De meu palco Chama, chama As amigas loucas Aquela que solta na rua Aqui, aqui na cintura Tem o que você mais gosta Aqui na cintura Tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Porra, vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Tem o que eu ganha presente Depois que tu beba babado Vem, bolê, bolê, bolê Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Ô, meu parceiro Rinha Gravações Tamo junto e misturado Reinaldo Gravações Leão da Mídia O Bravo Meu parceiro Caio Atualizações Roda MCDs Salsicha Atualizações Alex e Dias Oficial Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas Que você não me notava Agora o tempo passou E na cintura tu encosta Vai ter que me pedir Um presente e um que mais vou Pra via ganhar presente Depois que tu beba babado Tá falando pra caralho Com a boca Sei que você gosta muito 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 De meu pau de torno Chamo As amiga louca Aquela que chanta na rua Aqui na cintura Tem o que você mais gosta Aqui na cintura Tem o que você mais gosta Vem, bolê, bolê, bolê Sarra, sarra pros bandidos Porra, vem Vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Chama Grava meu parceiro RD7 CDs Flex CDs Load CDs Chama Isso é bandido Gato preto Meu parceiro bugido Carvaco O Alagoano Stock Agaceiro Agora saiu Oi Vai ser aquelas obras da prefeitura Só promete Só promete É igual o filho Que eu e o gato preto Deu para aí, bolê Esse corrupto Que fez no fim de comigo Mais nossos dias As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo o dinheiro A viciada nesse bagulho Já chegou no nível hard Vai, vai Ganadinha Vai Cê tá com Deixa eu cantar, amigo Não deixa ninguém cantar, né? E vai Conta, vai Não, conta Duas, tu conta Conta você, homem E vai, vai Põe, segura Vai, chama, vai Vai, vai Vai Ganadinha Vai E a novinha tão evoluindo Desculpa Foi mal Foi mal Foi mal Deixa eu cantar Tá viciada nesse passinho E já chegou no nível Vai Vai, vai Ganadinha Vai Cê tá com Rota de Vai, vai Ô swingu Mostoso Mostoso Ai, estourou Óbvio Vai Cê tá com Rota de Vai Vai Olha o solo Vai Chama Negócio Não Ei, ei Foi mal Foi mal Foi mal Agora Tá errando é tudo Aí, ó É o DJ Ima Jogando merda na parede Ô Tô falando em Pô, pô, pô Camaceiro Mais um sucesso Agora deu certo, família Bonde do garoto preto Já tô com o camaceiro As novinhas tão evoluindo Ela já tão subindo Conta aqui, papai, vai Tá viciada nesse bagulho E já chegou Deixa eu cantar também, pô Tô senta Cê tá, vai Novinha Vai Cê tá com Rota de Vai Vai Ganadinha Vai Cê tá Chama Esses velhos aqui, ó Diga nada não Cada vez que bate lá Eu bato aqui Lá ele Lá ele Ganadinha Vai Ô putain Deu caralho Tô aqui vendo Como é essa parte aqui, hein Camaceiro Canta, vai Se tu deixar eu falar Se tu deixar eu cantar Eu canto A viciada nesse bagulho Já chegou no nível Rato Vai, vai, vai Novinha Cê tá com vontade Vamos cantar nosso outro Isso aqui no carnaval Eu te falar, viu, gado Diga porra nenhuma não, vai Cat play É inglês E vai, vai Ganadinha Vai Cê tá com vontade Tamo fundo, camaceiro Minha potência Aí, aí É o gato preto na voz Meu parceiro MC Reizinho Tamo junto e misturado Vem assim, ó Eu disse Liga pro chefe mina Que é certo desmantê-lo Raios e trovoado Hoje a noite é daquele jeito Dentro do motel Que ela fica mais tarrada E a todo momento A danada Me pede tapa E a todo momento A danada Me pede tapa Pera aí Eu cansei aqui a voz Canta aí Reizinho, vai Eu tô desmolvendo Tô toda suada Tu pedindo, bate na cara Eu tô desmolvendo Tô toda suada Tô pedindo, bate na cara Então toma, faça Deixa eu aguardar um pouquinho Pra vir com você Toma, pirota Tá bom, canto sozinho, vai Chá Então toma, 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 toma Toma, toma, toma Faça fã Toma, toma, toma Toma, toma Pirota na cara Então toma, toma, toma Toma, toma Faça fã Toma, toma, toma Toma, toma Pirota na cara Caralho Se esse é o momento Que ela fica Tá Pega, tem um musquinha aqui no bus Tá voando aqui na barriga Canta aí pra mim, vai Então toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça fã Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pirota na cara Então toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça fã Toma, toma Toma, toma Toma Pirota na cara Só pelo solo Já dava pra conhecer Né papai Isso é bom Dito, rato Dito Chama Passando em pouco E a moesta Meu parceiro Robinho está aqui Assim ó Eu desliga pro chefe Peraí que eu errei essa parte aqui Foi de ele atrapalhando Ai, ositro voado Hoje a noite é daquele jeito Dentro do motel Que ela fica mais tarrada E a todo momento A danada Peraí amigo Deixa eu agatar um pouquinho aqui Vamos suar a dar molesta A danada me pede Quase que bate no microfone aqui Derruba o microfone no chão Chama O Eu desmolvendo Tô toda suada Tu pedindo Bate na cara Tenho eu desmolvendo Tô toda suada Tô pedindo Bate na cara Tem Vidけど Toma, toma ba, pê Deixa eu cantar Toma, toma Pirota na cara Então toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça fã Toma, toma Toma, toma Toma Pirota na cara Então toma Toma, toma 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 Toma, toma Toma Ela disse esse é o momento que ela fica carada Então Thomas, 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 Thomas piroca na cara Então Thomas, 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 Thomas Então Thomas, 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 Thomas O meu irmão tá cheio de cuspa aqui E morir, chama, isso é bom, tem bom, gato é feito 9 e 3, 37, 70, 77 Fala pro meu parceiro, bolo pra cada Desce um combo de red com vodka No meio do baile que ela se solta Se juntar com as amiga, faltar as inimiga E falou, hoje tá na revolta Tô montagem, tô chique, bacana Tem um tapa na marimuana Se ela me der moral e falar coisa e tal Vou levar ela pra minha goma É o RD e o gato preto Sem ligar e novinha Vai ser dano gostoso daquela reboladinha Joga as perninha, você me rebola na minha pinha, véi Vem cá tua pepeca que a tropa te enguiça Vem cá tua pepeca que a tropa te enguiça Vem cá tua pepeca que a tropa te enguiça Vem cá tua pepeca que a tropa te enguiça Bondi do gato preto chegou Mas esse é o gato preto, caralho, só lança as bravas Desce o combo de Red com vodka no meio do baile que ela se solta Se juntar com as amiga, faltar as inimiga e falou, hoje tá na revolta Toma o traje, tô chique, bacana, nem um tapa na mar e ruana Se ela me der moral e falar coisa e tal, vou levar ela pra minha goma É o RD e o gato preto, se liga e novinha Vai ser dano gostoso daquela reboladinha Joga as perninha, você me rebola na minha pinha Vem cá só pepeca que a tropa te enguiça Vem cá só pepeca que a tropa te enguiça Vem cá só pepeca que a tropa te enguiça Vem cá só pepeca que a tropa te enguiça Bonde do gato preto, chegão Mas esse é o gato preto, caralho, só lança as bravas Oh, tá aquele jeitão papai Tô passando em pouco, tô Ei, tá molesta Isso é bondido, gato preto Esse é o gato preto, caralho Então vem novinha, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Que tu fica de quatro Faz a posição que eu como tua chota na XRE Vai novinha, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Que tu fica de quatro Faz a posição, chama Oh, bota, 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 bota Saringuana, tcheca Bota, 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 bota É modelada, tá? Bota, 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 bota Bota, bota, bota Saringuana, tcheca Bota, 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 bota É modelada, tá? Eu vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Rapaz, peguei a Rairuco Véca que tava aqui mais solida Com a carteira de 1S e meia bota de mão Estou anando pra aquela pedeira Que tem a letra que eu mando Aí tem tudo baixo de capim Quase pode sair de dentro, mas aí Eu coloquei uma nota de ré Invadiu o poteão com tudo Só tu vem na resenha Então vem novinha, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Que tu fica de quatro Faz a posição Que eu pego uma só de um copo de café Não sei assim a letra não, hein? Pode fazer o que você quiser Que tu fica de quatro Faz a posição Chama Tchau Tchau Vou botar pra te machucar Eu vou botar 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 pra te machucar 0839-9337-777 Só falando do meu parceiro Bruno Pocada Eita, amor, resta Chama Meu parceiro Bruno, Cd, Jurema Dó Tô mostrando daquele jeito não, pai João DH, uma porra dessa Eita, porra Será que eu tô vendo Mirage ou Visage? Chama Nossa, Ani, Pococô DJ Denilson E o Void da Potência Chama Isso é bondi do lado preto É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo o Pumera Que só que atualizado no modo reveste É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo o Pumera Que só que atualizado no modo reveste Só ralação de xerecão A menina sobe com o botão caramba Xerecão do chão Oi, xerecão do chão Só ralação de xerecão A menina sobe com o botão caramba Só ralação de sério é cão, a menina sobe e pum pum tá o caramba Só ralação de sério é cão, a menina sobe e pum pum tá o caramba Traz raspa de joaco, peraí menino, deixa eu falar aqui Traz raspa de joaco, só vou te falar depois que eu tô com a seda bobona com aqui Tá aquele jeitão papai, eita, tem que ver a boca tá cheia de cusco aqui É com a xerequinha que ela bate e volta, é com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue, só que atualizado, não bota o reveste É com a xerequinha que ela bate e volta, é com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue, só que atualizado, não bota o reveste Só ralação de sério é cão, a menina sobe e pum pum tá o caramba Xereco no chão, xereco no chão Só ralação de sério é cão, a menina sobe e pum pum tá o caramba Xereco no chão, xereco no chão Agora meu parceiro DP do paredão, tamo junto e misturado papai João DH, ô João DH doido do carai Chama, isso é bondido, gato preto Meu parceiro Bruno Pancada, é nóis O carnaval já chegou e esse ano vai ser daquele modelo MPS no beat e o bonde do gato preto, esquece Vai MPS no beat Dentro de um motel barato, com o quarto espelhado Pro lado e sem mar de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Pra fazer coligação, sei que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta 10 700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca 10 700 por minuto e o vovô gosta de socar E dentro de um motel barato, com o quarto espelhado Lá de cima de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta Pra fazer coligação, sei que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta É tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta É 700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca 10 700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Perfeito a dor, dá vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança de te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança de te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Chama tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Meu parceiro Jeffy CDs, tamo junto e misturado Marcelo CDs, conquista CDs DJ pro Rio de Itambé Meu parceiro Rian Gravações João Eres do CDs É mais um do VBzinho, vai querer testar Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxa o nó E hoje vou te encontrar E hoje vou dar virote, vou namorar E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem joga pro barqueiro Vem joga pro barqueiro na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxa o nó E eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxa o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem joga pro barqueiro na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virote, viu? A boneca tá meu, viu? Pronto, preparado e querendo É o venezinho diferente Ô raquete testado É virote, viu? É virote, viu? Tchau